Oi gente! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o que eu carrego na minha necessaire diária. Aquela que eu levo dentro da minha bolsa e que me socorre durante todo o dia. Então assim, essa aqui é a minha necessaire diária. Eu não sei, algumas pessoas dizem que ela é muito grande e eu já vi pessoas usarem necessaires maiores do que essa também. Mas pra mim, esse tamanho é bom e como eu troco de vez em quando de bolsa, esse tamanho de necessaire cabe na maioria das minhas bolsas. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo o que tem aqui dentro. Isso aqui é realmente o que eu levo, eu não preparei pra fazer um vídeo, não. Peguei lá de dentro da minha bolsa e trouxe pra cá pra vocês verem realmente o que eu carrego. Então deixa eu mostrar. Eu carrego esse lencinho, porque eu acho que às vezes a gente tá almoçando, comendo ou pode se sujar, às vezes chupou um picolé, um sorvete, uma coisa do tipo. Então já tem ele na bolsa pra emergências. Eu não tenho filho, mas quem tem filho principalmente precisa carregar um socorrinho desse papel. Ainda de produtos, assim, de higiene, eu tenho esse álcool gel. Esse aqui, ele me ajuda, assim, quando não tem banheiro ou algo perto. Então eu higienizo minha mão, às vezes eu quero fazer um lanche, alguma coisa, não tô com tempo de ir lavar a mão e tal, uso o álcool gel. Outra coisa que eu carrego é o Colgate Plax pra fazer bochecho e socorrer o hálito também. Passa de dente, escova de dente. Agora, indo mais pra parte de maquiagem, eu carrego alguns batons que eu vou trocando. Tipo assim, todo domingo eu pego e escolho algumas cores de batons que eu vou usar durante a semana. Daí eu vou e troco. Essa semana eu tô com esse gloss vermelho aqui. Esse é da marca Extreme. Esse batom aqui, da Capricho, do Boticário. Mas eu vou trocando direto porque o que tá na bolsa é o que eu acabo usando mesmo durante o dia. Então eu vou trocando pra nunca ficar com o mesmo e usando todos os produtos que eu tenho. Esse aqui é da Intense, do Boticário. Ela é a cor mate 233. Levo também um delineador. Porque às vezes assim, de manhã, na hora que eu tô saindo, não dá tempo de fazer alguma coisa e tal. Então eu acabo saindo com a cara mais lavada e tal, sem muita coisa. E daí no meu horário de almoço e tal, às vezes quando eu tenho um tempinho, vou lá e vou passando o delineado. Que já dá um arzinho mais de vida, né? Então, delineador. Máscara pra cílios. Essa aqui é a Maybelline da Decolossal. Não. Decolossal da Maybelline. Que é a minha favorita. É a que eu mais uso. Tanto pra maquiagem mais power, quanto pra maquiagem mais básica. Tenho também um lápis preto. Esse aqui, tadinho. Já tá bem velhinho. Ele é o Cajal da Natura. É bem pretão. E quando eu tô me sentindo assim, com uma carinha mais de cansada, mas... Eu boto um lápis de olho que já dá uma vida maior. O olho parece que abre mais. Outra coisa que eu carrego é um perfuminho de bolsa. Esse aqui é o da Make B. Que ele é bem bom. É bem forte, bem cheiroso. Levo também um protetor labial. Esse é da Nivea. Uma pinça. Quem nunca olhou no espelho e viu um pelinho indesejado e ficou com vontade de tirar? Eu sempre fico. Eu tenho agonia. Eu não consigo deixar crescer os pelos na minha sobrancelha. Então, quando eu posso, eu tô sempre lá tirando. Tenho um Dorflex. Pra caso, aconteça uma dor de cabeça indesejada. Tenho um pendrive. Afinal, hoje em dia, tudo se baseia em tecnologia. E de vez em quando, pode-se sim precisar de um pendrive. Tenho uma escova de cabelo. Assim, que dobra. Que daí é bem pequenininha. Tenho também esses lencinhos removedores de esmalte. Porque vai dizer que não dá agonia quando o esmalte começa a descascar e fica aquelas beiradinhas. A gente começa a cavucar e a unha já vai ficando frata e vai ficando horrível. Vai ficar agoniada. Então, esse aqui é bem prático. Tenho também um negocinho assim de cabelo. Tenho alguns desses. Tenho esse negocinho de cabelo também. E daí aqui tem mais dois perfuminhos, assim, de bolsa. E tenho outro delineador. Esse é prateado. E é isso. Acabou. Tudo isso é o que eu levo. É o que eu levo de verdade. Eu não preparei pra mostrar pra vocês agora. E é o que me salva aí no dia a dia. Às vezes na correria, na pressa. Eu sempre tenho meus utensílios aqui de socorro. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha pra mim. Me contem o que vocês levam. Se tem algo que vocês levam a mais ou a menos. Se querem me dar dica, sugestão do que eu tô esquecendo de levar. Porque sabe como é que é? Mulher sempre carrega tudo na bolsa. E às vezes ainda parece que falta, né? Então tá bom. Um beijão e até o próximo vídeo. E aí